Acreditem, o autor do furto desta vez apenas 13 anos de idade. O caso foi registrado em uma oficina no Jardim Morada da Serra. O produto do furto, esta mobilete, que foi localizada no centro da cidade em poder do mesmo, que inclusive tentou justificar aos policiais que a motocicleta era do mesmo. Mas, de acordo com informações, o proprietário reconheceu a motocicleta e a polícia, que já estava no caso, encaminhou o mesmo aqui para o 18º Batalhão da Polícia Militar. O sargento Gildemberg falou à imprensa local dos procedimentos no registro de mais uma ocorrência aqui em Pontes Lacerda, infelizmente envolvendo o menor de apenas 13 anos de idade. O menor de idade, no bairro Morada da Serra, adentrou uma oficina mecânica, onde o senhor, a vítima, reforma os mobiletes para revender. E, no momento de descuido da vítima, ele adentrou o estabelecimento, subtraindo a motocicleta e tomando rumo ignorado. Posteriormente, a vítima deslocou até o Cisco, registrou o boletim de ocorrência e repassou as informações ao 190. Diante das informações repassadas via 190, nós realizamos rondas na área central e próximo do mercado na área central, ali na Marachã Rondon, visualizamos a motocicleta e bateu as características da repassada para nós e fomos averiguar. E a vítima deslocou até o local e confirmou se tratava a mesma motocicleta furtada anteriormente no estabelecimento comercial. Agora, no momento da abordagem, qual foi a justificativa deste menor de apenas 13 anos de idade? Ele alegou que um amigo dele havia dado para ele, ele tinha ganhado essa motocicleta, mas a vítima, ao chegar no local, reconheceu ele como sendo o autor do furto. Há informação se ele já esteve envolvido em alguma outra ocorrência, Sargento? Não, ele propriamente não, mas os irmãos deles são aqueles menores que realizaram um roubo na... Que bonzinha, né? Há um tempo atrás. Ou seja, infelizmente, está indiretamente ligado a pessoas que já tiveram passagens criminais. Pode ser que ele está sofrendo influência. Qual é a avaliação que o senhor faz diante de uma situação dessa envolvendo um garoto de 13 anos? Com certeza, influência há. Uma má influência no pré-adolescente, de 13 anos, é de fácil envolvimento, né? Devido às condições financeiras da pessoa, e às vezes ele almeja ter algo, e acaba se envolvendo com pessoas com má índole, né? Que ensinam as crianças a estar para o caminho errado, né? 13 anos, nesse caso agora, serão acionados os pais, conselho tutelar, qual será o procedimento? É, a princípio, vamos fazer o contato com o conselho tutelar, para ver as medidas que eles vão tomar, pois o menor de idade não sabe informar o telefone dos pais, e não sei se ele não quer fornecer o endereço dele, ou ele alega que não sabe o endereço dele. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.